Oi meus amores do Infantil 5, tudo bom com vocês? E aí? Alguém sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é dia 31, terça-feira, e a nossa aulinha de hoje é sobre matemática, o conceito de leve e de pesado. Vocês sabem me dizer exemplos de leve e de pesado? Vamos ver alguns exemplos, vamos lá? E eu quero que vocês façam comigo, tá bom? Pegue os objetinhos que vocês têm em casa e vamos prestar atenção, bastante atenção nos exemplos, tá bom? Para vocês sentirem qual mais leve e qual mais pesado, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, vejamos esse exemplo aqui que a tia vai dar para vocês sobre leve e sobre pesado. Quem aí já brincou de gangorra? O que acontece nesse brinquedo quando uma pessoa é muito mais pesada e a outra não é. Vocês lembram que no nosso parquinho da nossa escola tem um brinquedinho que vocês brincam que é quase uma gangorra, que parece uma gangorra, que vocês brincam de dois, aí um sobe e um desce. Quem é mais pesado sobe e quem é mais leve desce, não é mesmo? Eu quero que vocês façam essa atividade em casa, tá bom? Vocês vão precisar de uma régua equilibrada em um ponto médio sobre uma borracha, ó. A gente vê, ó, que ela está equilibrada numa borrachinha. Está os dois no mesmo equilíbrio, na mesma, bem retinho, tá bom? Façam essa atividade em casa. Pegue uma borracha, pegue uma régua, boa. Você pode pegar também um pedacinho de algodão, tá bom? A tia tem aqui um algodão e uma pedrinha. Será se a pedra é mais leve que o algodão? Quem é mais pesado, o algodão ou a pedrinha? Vamos ver. Se eu colocar o algodão aqui, ele vai descer, não vai? E se eu colocar a pedrinha aqui, vamos ver o que acontece. Ela desce, não desce? E aí, quem é mais pesado? O algodão ou a pedrinha? Se eu tirar o algodão, a pedrinha fica, não fica? Porque ela é muito pesadinha. E se eu colocar o algodão? A pedra continua. E se eu tirar a pedrinha? Não é? Como não vai ter nada lá na ponta, o algodão vai descer, porque ele vai se tornar mais pesado. Então, eu quero que vocês façam essa atividade em casa, tá bom? Você pode fazer com o lápis, pode fazer com qualquer outro objeto, tá bom? A tia usou uma pedrinha e um algodão. Agora, eu tenho outros exemplos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Eu tenho uma bolsa, eu tenho uma bolsinha, eu tenho um lápis, eu tenho o algodão, eu tenho uma folhinha, eu tenho um estojo e eu tenho um caderno. Será quem pesa mais do que o outro? Vamos ver. Vocês têm certeza que vocês têm esse objeto em casa. Vamos pegar todos esses objetos e vamos ver, ó. Será se o algodão é mais pesado que o lápis? dois, um. Vocês vão sentir, vocês vão pegar nos objetos e vão sentir para ver qual é o mais pesado que o outro, tá bom? E o caderninho? Um. Será se o caderninho é pesado? O caderninho é pesado, não é? E a folhinha? Será se a folhinha é pesada? E quem pesa mais? Será se é a folhinha ou é o algodão? E essa bolsa? Será se essa bolsinha é pesada? Um. Depende, pessoal. E esse estojo? Será que esse estojo é pesado? Então, por que que depende, tia? Porque o estojo, nós temos várias coisinhas dentro desse estojo, não temos nossos lápis, nossas canetinhas. E aí, se eu tirar todos os objetos, se eu tirar todos os objetos que eu tenho dentro do meu estojozinho, ele ainda vai continuar pesado? Será se ele vai continuar pesado? Eu acho que não. Por isso que vai aí, ó. Se eu pegar a minha bolsinha. Será se a minha bolsinha tá seco, tá cheio de coisinhas dentro? Se ela tiver cheio de coisinhas dentro, ela tá o quê? Pesada. Agora, se ela não tiver nenhuma coisinha dentro, ela vai estar o quê? Leve. Então, eu quero que vocês peguem diversos objetos na casinha de vocês, tá bom? Pra vocês ficarem sentindo qual o mais pesado, qual o mais leve, tá bom? Pode ser qualquer objeto. E a mamãe, quem estiver auxiliando você nessa atividade, vai lhe fazer os questionamentos, vai lhe perguntar quem é o mais pesado e quem é o mais leve. E aí, observar os exemplos. Agora, eu vou deixar um vídeo pra vocês que mostram os elementos leves e pesados em forma de jogo, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Também. Mas é claro que pode. Este jogo é sobre dois dos meus opostos favoritos, que são pesado e leve. Que coincidência! Você jura? Pesado e leve são dois dos meus opostos favoritos também. Que maravilha, Beto! Puxa vida! A vida bem engraçada? É sim, Beto. E agora, vamos brincar, Beto. Se você puder ir lá no quarto, buscar o Altere, então... O Altere? Isso, Beto. Lá no quarto? É. Faz parte do jogo? Faz parte sim, Beto. Vai logo buscar o Altere. Está... Bem... Ótimo! Bom, enquanto Beto foi pegar o Altere, eu mostro a vocês uma pena. Estão vendo esta pena? Esta pena é muito leve. Ela não é muito pesada. O que significa que é muito fácil de erguer. E se deixá-la cair... Não é bacana. Mas por outro lado, se você... Enio! Enio! Este é o Altere! Isto é muito... Isto é muito pesado! Muito bem, Beto. Com certeza é. O Altere é pesado e a pena é leve. Eu... Eu posso colocar o Altere? É claro, Beto. Pode colocá-lo bem ali. Muito bem, Beto. Parabéns. Você realmente se saiu muito bem. Eu pensei que fosse o Altere de brinquedo. Não, Beto. Ele era... Ele era pesado? Ele era pesado. O jogo acabou? Não, não, não. Ainda não acabou. Não, não, não. Porque logo ali fora, perto da porta da frente, Beto, tem uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. É, Beto. Esta é a segunda parte do nosso jogo. Então, se puderem ir lá fora e buscar a pedra... Ah, está bem. Muito obrigado, Beto. Bom, agora, enquanto o Beto foi buscar a pedra, vejam só este lenço. Estão vendo o quanto este lenço é leve? Muito leve. E pesa muito pouco. E se deixá-lo cair, ele cai assim. Mas por outro lado... Pode fechar a porta, Beto. Está de brincadeira? Obrigado. Ele não é uma pedrinha, é um pedrão. Eu sei, Beto. Mas esta pedra é pesada ou leve? É pesada. Isso mesmo. O Altere é pesado e a pedra é pesada. Certo, Beto? Certo, certo. Eu posso colocá-la no chão? É claro, Beto. Pode colocá-la bem ali. Muito bem, Beto. Você se saiu muito bem mesmo. O jogo acabou? Não, Beto. Só falta mais uma parte. Como? O piano. O piano? O piano da sala ao lado, Beto. Por acaso, pode trazer para mim? Eu só queria saber. Não, é só trazer o piano, Beto. Cuidado com o Altere. Está legal. É o piano. Agora, enquanto o Beto foi buscar o piano, vejam este algodão doce aqui. O algodão doce é muito leve. Muito fácil de levantar. Assim como a pena e o lenço. E também... É muito gostoso. Por outro lado... Muito bem, Beto. Esse piano é pesado? É pesado, sim. O Altere está no caminho. Sim. Sim, Beto. Eu não aguento mais isso. Isso é justo. Eu carreguei o Altere, a pedra e agora este piano... E todos são pesados, Beto. E todos são pesados. E você carregou a pena, o lenço, e o algodão doce. Todos são leves. São leves, eu sei. E isto não é justo. Eu não sei que isso é estranho. Eu não aguento mais. Eu não... Cuidado. Cuidado, Beto. 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 Me diga, o piano está bem? E aí? Gostaram do videozinho em forma de jogo? Então, pessoal. Agora, eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Eu quero que vocês, no caderninho de casa, peçam a mamãe ou papai, quem estiver auxiliando você, para escrever a seguinte perguntinha. Desenhe cinco elementos, cinco objetos pesados, e cinco objetos leves, tá bom? Eu quero desenhos bem bonitos e caprichados, tá bom? Um beijo. Eu quero desenhos bem bonitos. Eu quero desenhos bem bonitos e caprichados. A CIDADE NO BRASIL